99% das coisas que a gente planeja, a gente não consegue alcançar, né? E tá tudo bem, cara. É a vida, né? Legenda Adriana Zanotto Galera, olha que bonito esse lugar aqui, velho. Tô aqui em Bloomfield e vim entregar uma corridinha que eu vim fazer hoje na minha folga, né? Eu tava de boveira em casa lá, tinha acabado de acordar. Eu não ia vir trabalhar hoje, ó, mais decoração. Não ia vir trabalhar hoje, porque ia me tirar de folga, mas eu vi uma corrida boa de 40 dólares aqui, pertinho. Eu falei, ah, vou fazer, né? Aí vim rapidinho aqui, resolvi gravar esse vídeo pra vocês aqui, mostrando um pouco das decorações de Halloween. De como tá bonito agora no outono, né? Tá de maneira pirata, linda, tipo. Semana que vem já é o dia das bruxas, né? Halloween. Eu vou participar de uma festa, a fantasia, vai ser bem legal. Não sei se eu vou filmar lá, talvez. Talvez não, não sei. Mas tô fazendo esse vídeo também pra atualizar vocês aqui, porque não tô mais postando com tanta frequência, né? Tá complicado esses dias aí. Tá tendo muito trabalho, né? Tô tendo que trabalhar direto. Tá bem cansativo, na verdade, né? Uma parte é boa porque a gente ganha dinheiro, se mantém, mas a outra parte é ruim porque a gente não faz o que a gente gosta, né? Que é, por exemplo, gravar esses vídeos pra vocês aqui e ajudar vocês também, né? Mas vamos ver como que vai ser daqui pra frente, né? Torcer aí pras coisas melhorarem aí. Então se quiser, na virada do ano vai tudo melhorar. Vamos ver, né? E vamos continuar aí, né? Não vou parar com os vídeos não, viu? Não se preocupa não. Mostrei um pouco aqui pra conversar com vocês. Fazer uma reflexão aqui de como que a vida é difícil, né? Eu penso assim, eu saí do Brasil, vim pra cá, Buscando uma qualidade de vida melhor, né? Porque vocês sabem, vocês que estão no Brasil aí sabem quanto tá difícil, né? Já era difícil na época que eu tava. Agora tá mais difícil ainda, né? É tudo caro, né? Vários problemas sociais, ainda o bichinho da goiaba tacando aí do jeito que tá, né? Mas ontem eu tava conversando com um amigo meu E não importa pra onde você vá, a gente sempre vai tá insatisfeito, né? A vida é feita de insatisfações, né? Porque, pensa comigo, eu tava lá no Brasil e eu tava insatisfeito, né? Então eu vim pra cá pra tentar preencher uma insatisfação que eu tinha lá, né? De várias coisas, né? Segurança, enfim, preço das coisas. Tudo que vocês imaginam, né? Tudo que vocês também têm de insatisfação com o Brasil, eu também tava insatisfeito, né? Daí você chega aqui, a maluco para com o som mó alto aqui, não sei se dá pra ouvir aí, mas beleza. Então, continuando, né? A vida é feita de insatisfações, né? E a gente tenta sempre preencher essas insatisfações e assim mover a nossa vida, né? Só que o que acontece? Acho que 99% das coisas que a gente planeja a gente não consegue executar, né? Pensa só, um exemplo bobo. Provavelmente você, antes de dormir, ontem, planejou várias coisas pro seu dia de hoje e logo de manhã você já não cumpriu vários dos objetivos que você tinha planejado, né? Isso pra só um dia. Imagina pra uma vida inteira, né? A gente busca sempre melhorar, né? Sempre trazer o melhor pra nossa família, né? Mas nem sempre. Acho que, igual eu falei, 99% das vezes a gente falha, né? A gente não consegue completar, né? E a vida acaba levando a gente pra um caminho totalmente diferente do que a gente planejou, né? Lógico que a gente não vai deixar de planejar por causa disso, né? É fundamental a gente planejar. É fundamental a gente ter objetivos pra gente poder andar na nossa vida, né? Mas eu acho que saber lidar... Saber lidar com essas insatisfações, né? Saber lidar com o fato de que a gente não vai conseguir completar todos os objetivos que a gente planeja, Eu acho que é fundamental pra gente ter uma mente sã, né? Pra gente não ficar maluco, né? Não ficar doido. Porque pensa só, a vida é uma loucura, né? A gente vem pra esse mundo aqui sem a gente querer, né? Por vontade de outras... Ou de repente nem vontade dos nossos pais, né? A gente enfrenta uma realidade diferente. Cada pessoa enfrenta uma realidade diferente de acordo com o ambiente que ela é inserida, né? Por exemplo, se você nasceu numa família rica, você vai ter realidade X. Se você nasceu numa família pobre, você vai ter realidade Y, né? Cada um tem uma realidade diferente. Essa realidade também não é a gente que escolhe, né? Porque, cara, é uma loucura. É um caos total, velho. Aí a gente chega nesse mundo e de acordo com essas percepções que a gente tem do ambiente que a gente vive, A vida vai levando a gente pra tais caminhos diferentes, né? Por exemplo, o fato de você estar pensando em vir pros Estados Unidos É porque ou você viu um vídeo meu ou de outras pessoas que moram aqui E viram como que a vida é aqui e tals Mas quando você chegar aqui, você não vai viver a realidade daquelas pessoas que estão mostrando vídeos pra você Você não vai viver a minha realidade, você não vai viver a realidade dos outros youtubers, né? E 99% do que a galera mostra nos vídeos não é o que você vai viver, né? Então, acho que saber lidar com isso antes mesmo de chegar é fundamental pra você não se frustrar, né? Porque a vida aqui é muito corrida, né? Querendo ou não, no Brasil, a minha vida não era tão difícil Era até que confortável, né? A gente morava no terreno lá dos avós da minha mulher, né? Só que tinha o fato também de que a gente não sabia até quando, né? Porque sempre estávamos naquela discussão de vender o terreno, né? De a gente ter que sair dali pra algum lugar, enfim Foi uma das coisas que me motivou a querer mudar, né? E mudar de país também, né? Já unindo o útil ao agradável Já que eu ia ter que morar de aluguel, né? Então, vou mudar totalmente, né? Então, essa foi uma das insatisfações, né? Tipo, esse fato aí, né? Eu estava confortável, mas não sabia até quando, né? E aí a gente toma decisões com base nas nossas possibilidades, né? Aí quando eu saí de lá, eu já tinha em mente que a vida aqui era bem corrida, né? Eu já acompanhava algumas pessoas, né? Eu sabia, eu também estava disposto também a pegar qualquer tipo de trabalho Pra construir uma vida aqui, né? E realmente, hoje em dia... Hoje em dia eu ainda consigo escolher ainda, né? O que que eu vou fazer, né? Mas se as coisas apertarem e eu tiver que voltar pra uma construção de repente, eu volto, né? Não tem problema nenhum, né? Mas, cara, como é difícil a vida, né? Porque a gente meio que é obrigado a ficar correndo atrás de dinheiro, né? Porque dinheiro é fundamental pra nossa subsistência, né? Sem dinheiro a gente não compra nosso alimento, a gente não paga o lugar onde a gente mora, né? Então, sem o dinheiro a gente não consegue viver, né? Infelizmente, né? Cara, que sistema amassante que a gente vive, né? Assim, não estou reclamando de nada, só estou fazendo uma análise externa, né? Tentando sair um pouco da caixa, né? E mostrar pra vocês como que a vida... Um pedaço da realidade é, né? A realidade que a gente vive, né? Cara, que bagulho bizarro, né? A gente tem que acordar todo dia pra correr atrás de dinheiro, pra gente poder comer Pra viver uma vida que a gente nem decidiu se a gente queria vir pra cá ou não, tá ligado? Não estou falando que eu não gosto de viver Porque eu amo estar aqui nos Estados Unidos Eu amo poder vivenciar o que eu estou vivenciando aqui E mesmo no Brasil também Tipo assim, eu vivi muita coisa lá e não me arrependo Aliás, sinto muita saudade também, né? Mas igual eu estava falando com um amigo meu A gente não consegue voltar pro passado, né? O passado foi Aquele momento está na nossa cabeça, né? Tanto que os melhores momentos a gente não consegue tirar foto A gente não tem vídeo, não tem nada Está só na nossa mente Graças a Deus ainda a gente consegue relembrar desses momentos, né? E se sentir bem Mas não volta, né? O passado já foi e não volta, né? Então não adianta também ficar querendo voltar Ficar vivendo no passado com coisas que você já vivenciou Sendo que não vai ser a mesma coisa se você voltar pra aquele lugar, né? Eu, por exemplo, se eu voltar pra onde eu estava As coisas já são totalmente diferentes Eu já sou diferente Eu já vivenciei coisas diferentes, né? E assim, tem que aprender a lidar com isso, né? Só que eu falo pra vocês, né? Cansa, viu? Cansa Você passar uma vida Eu imagino uma pessoa que passa a vida toda dela fazendo a mesma coisa, né? Ela trabalha no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa Vendo as mesmas pessoas Comendo a mesma comida todo dia Talvez essa pessoa seja mais feliz do que eu Por ela estar nesse círculo E tipo, não ter que se preocupar em progredir, né? Eu acho que é isso também que causa as pessoas De ficar dentro dessa zona de conforto E não querer mudar, né? Porque já tá acostumada com aquilo ali E já tem o mínimo ali, né? Que elas precisam pra viver, né? E também não se importam de evoluir, né? De buscar, enfim Não só todas as pessoas E eu não tô julgando ninguém por causa disso, né? Cada um vive a vida como quiser, cara Tipo assim Igual eu falei Já tem esse fato da gente vir pra essa terra aqui Sem ter poder de escolha, né? A gente cai de paraquedas aqui e tem que viver o bagulho, né? Então Quem sou eu pra querer julgar O modo que a pessoa escolheu viver a vida dela Que nem foi ela que quis vir pra cá, né? Eu falo assim porque Eu não sei, né? Se eu decidi ou não vir pra cá, né? Pode ser que eu na minha consciência Fora aqui desse plano físico Eu tenha decidido vir pra cá Pra vivenciar tudo isso, né? Eu não sei Mas cara Como é difícil, velho Como é difícil, nossa Não tô falando isso pra desanimar ninguém Jamais, né? Tipo Não, viva a sua vida intensamente, né? Passa planos Corra atrás A vida até onde a gente sabe é uma só, né? Tem que buscar Se você quer vir pra cá Mano Faz o possível e o impossível pra você vir pra cá, né? Eu sei que tá difícil Mas Cara, a vida já é difícil, né? A vida já é difícil bastante, né? Então O fato dessa dificuldade não vai mudar, né? Problemas a gente sempre vai ter Todos os dias a gente tem algum problema, né? A gente acorda Já é um problema, já Mas o importante é viver ao máximo, né? Eu acho que é essa mensagem que é mais importante, né? Uma das mensagens que eu quero passar é Pra você saber lidar com essa frustração, né? Não tem jeito A gente sempre vai estar insatisfeito, né? Sabe lidar com o fato de que 99% das coisas que a gente planeja A gente não consegue alcançar, né? E tá tudo bem, cara É a vida, né? Mas não pode desistir E tem que continuar a seguir em frente, né? Mas é isso por esse vídeo Espero que você tenha gostado dessa reflexão aí, né? Foi um desabafo também Que eu quis passar pra vocês, né? Espero que agregue alguma coisa Na mente de cada um que tá assistindo isso daí Espero que ajude de alguma forma A você lidar com alguma coisa Que você esteja passando na sua vida aí, né? E não desiste, cara Porque Igual eu falei, dificuldade a gente tem sempre, né? O modo como a gente lida com essas dificuldades É que vai determinar A nossa força, né? E o nosso poder aí De continuar seguindo em frente E buscando nossos sonhos, né? Nossa, falei bonito agora Então é isso Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Se você cair de paraquedas Nesse vídeo Reflexão E ativa o sininho Pra você não perder os próximos conteúdos, tá bom? Mais uma vez Muito obrigado pelo acesso Eu sou o Neru E te vejo no próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri